Em 1997, a atriz Niamh Stelman iniciou o namoro com o ex-modelo e ator Carlos Casagrande. O namoro chegou ao fim em 1998. No ano de 2000, a atriz teve um rápido namoro com o apresentador Luciano Huck. Em fevereiro de 2001, começou a namorar o ator Mário Frias, casando-se com ele em 2003. Em 2004, nasceu Miguel, filho do casal. O casamento durou quase 5 anos, chegando ao fim em novembro de 2005. No início de 2006, a atriz teve um breve romance com o cantor Kildere, que participou do programa Fama em 2002, na Globo. Ainda em 2006, Niamh Stelman iniciou o relacionamento com o falecido diretor Marcos Paulo. O namoro durou um ano. Em 2007, começou a namorar o empresário Eduardo Azer, casando-se com ele no mesmo ano. Após um ano de união, o casamento chegou ao fim em outubro de 2008. Dois meses depois, a atriz engatou o namoro com o ator Thierry Figueira. O namoro durou um ano. Em 2010, namorou por 5 meses o jogador de polo João Paulo Ganon. Em 2011, namorou o jogador de futebol Elano. Eles ficaram juntos por alguns meses. Ainda em 2011, a atriz começou a namorar o empresário Sandro Gontijo. O namoro durou 4 meses. Em 2012, namorou por alguns meses o empresário Leonardo Corrado. Ainda em 2012, a atriz começou a namorar o empresário Marcos Rocha, casando-se com ele em 2013. Em 2014, nasceu Bruna, filha do casal. Atualmente, a atriz mora com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Ainda em 2011, namorou A concerned-se com ele é o emocional. É o tema de a saquete. Aação em 2013, A CIDADE NO BRASIL